Olá meus amores, a receita de hoje vai te surpreender. Vamos fazer um delicioso bolo de mandioca sem glúten. Vamos começar ralando 500 gramas de aipim ou mandioca, como é conhecido por muitos. E depois de ralar tudo, vamos reservar para preparar a nossa massa. Boa noite para todos que estão nos assistindo neste momento. Me digam aí de onde vocês estão falando. Eu sou a Patrícia e falo de Joinville e Santa Catarina. Adicione agora 3 ovos e bata-os até desmanchar bem suas fibras. Obrigada a todos por estarem aqui nos acompanhando. Eu gostaria de me mandar um beijo para todo o pessoal da Bahia e também do Mato Grosso do Sul. Muito grata pelo carinho de todos vocês. Feito isso, adicione 2 xícaras de açúcar. Só lembrando meus amores que a xícara que eu uso é equivalente a 200 ml. Agora, adicione 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, se preferir. Se optar por manteiga, deixe ela em temperatura ambiente. Assim, ficará mais fácil de misturar. Adicione 1 xícara de chá de leite. E agora, vamos adicionar o nosso aipim ralado que havíamos deixado reservado. E para ficar ainda mais gostoso, vou adicionar 100 gramas de coco ralado. Mas, se preferir, também pode ser adicionado queijo mussarela ralado. Fica a teu critério. E para finalizar, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Para interagirmos um pouquinho, aproveita e me diz aí nos comentários com que idade tu descobriu que essa tampinha do fermento, ela equivale a 1 colher de sopa. Vamos mexer mais um pouquinho para misturar o fermento. Parece que a receita não está dando certo, mas vai sim, gente. Fica super gostoso. Por isso que eu disse que te surpreenderia. Agora, vamos passar para uma forma. E a forma eu untei apenas com manteiga. Depois de despejar a massa, espalhe bem por toda a forma. E já me deixa um like aí para eu saber que achou essa receita fácil. Feito isso, leve para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até ficar dourado. Isso vai variar, meus amores, de cada forno. E olha só como ficou o nosso bolo. Eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem a delícia que ele ficou. Meus amores, ele fica assim maravilhoso. Eu não tenho nem como descrever. Veja só a textura dele. Meus amores, meus amores, grande beijo a todos vocês e até a próxima receita. E aí Tchau.